Vem, vem, vem E a terra natal de vento nos recebe companheiros E a terra natal de vento nos recebe companheiros O meu caos é a minha vida tradicionalista em outras querências Nascido aqui no Rio Grande em 1961 Filho de família pobre, humilde Vivíamos no interior, na roça, como se falava na época E criado perto de CTG, criado em Galpão Como era muito difícil a vida na época Não tivemos família grande, não tivemos condições de nenhum dos irmãos estudar E nisso passa o tempo E tudo que a gente herdou dos pais foi educação de casa E a tradição gaúcha Crescendo, fiquemos paludos Tivemos que procurar outras querências que apertou aqui no Rio Grande a nossa vida Eu mais dois irmãos Comecemos a prestar atenção nas coisas E ouvíamos falar que o centro-oeste do Brasil seria o celeiro do Brasil Foi isso que fizemos Foi isso que fizemos Pesquisamos Encontramos terras no estado de Goiás Para arrendar, para a gente plantar Não pensamos duas vezes Juntamos as trouxas e cebolhamos para lá E assim muita gente do sul fez Mas eu nunca pensei que eu ia sofrer tanto Como falei, criado em Galpão Comunidade interior CTG, rodeio, essas coisas Chegamos lá Trabalhar Trabalhar tudo bem Mas era só trabalhar A primeira cidade era 170 quilômetros longe Para mandar uma carta para o pai e a mãe Dando notícia aqui no Rio Grande 15 dias No afim, queima o queixo no cerrado Desbravando Mas quando chegava o fim de semana Meus amigos Aí que eu senti O que dói Uma saudade Chegava no rancho Olhava a piuxa pendurada na parede O pensamento dava mil voltas Lembrava do rodeio Lembrava do fandango Rapazito Lá naquele sertão de Goiás Graças a Deus Muita fibra Para aguentar o tirão Pegava a bombacha Vestia a bombacha Calçava as botas Otava a guaiaca Atava quatro nó No lenço do pescoço Pegava o violão E ia para a frente do rancho Me clamava uma poesia De Jaime Caetano Brown Tocava uma milonga De Noel Guarani Entre goles De um chimarrão De uma erva já Meia aventada Graças a Deus O tempo passou depressa E essas famílias Que lá foram A procura de espaço Vieram buscar O remanescente Muitos pais foram sozinhos Depois buscaram as famílias Formou-se um povoado Neste povoado Tudo começou a acontecer Perdi um pouco Perdi um pouco aquela solidão Juntava a rapaziada As gurias Nos fins de semana E como sempre Tive a tradição na mente Convidei As prendas Vamos fazer Uma invernada artística Aqui Não Mas está louco Companheiro Estamos no sertão de Goiás Mas o que é que tem Nós somos do sul Era puro surista Mas e gaiteiro Vamos no toca-fita Mas e salão Vamos no chão batido Formamos uma invernada de dança Lá no sertão de Goiás Isso em 83, 84 Conheci uma prenda Mudou toda a minha vida Casei com a filha de um gaúcho Lá No sertão de Goiás Tudo acontece rápido Logo depois nós Plantando terra vendada Fizemos um dinheirinho E daí Quem que diz que os paulistas Vendem terra para gaúcho Não Só chacrinha E nós queríamos ser donos Do nosso nariz E novamente Bolir para frente Mato Grosso Fomos parar em Nova Motum Mato Grosso Mas daí Já chamam a cidadezinha 3 mil habitantes Já tinha PS 50, 100 pessoas na fila Para falar Mas tinha telefone Tinha um CTG Isso foi em 92 E em 91 Tinha sido fundado CTG Porteira da Amazônia De Nova Motum Me misturei Que a gauchada Na hora Mas tinha que trabalhar muito De novo Bolígo Mato Desbravar Até na época Até na época Nós era chamado de heróis Hoje Chamam nós de bandido Porque desmateram Os gaúchos Acabaram com Mato Grosso É mentira A grande mídia Fala muita historinha Só um parêntese 64% do Mato Grosso Ainda é mata nativa E o que os gaúchos fizeram Foi um patriotismo De ir lá ocupar Peras improdutivas Mas deixa pra lá Em 2006 Misturado no CTG Porteira da Amazônia Eu fui eleito Patrão do CTG Porteira da Amazônia Mas que alegria Estufei bem No mesmo ano Em janeiro Fui eleito Patrão do CTG Em setembro Fizemos o primeiro FEMARTE Que o CTG Porteira da Amazônia Havia feito Classificamos Duas invernadas Pro nacional Viemos ao nacional De pato branco No Paraná Primeira vez Que o CTG Porteira da Amazônia Foi ao nacional E pra completar Minha felicidade No ano passado Teve o concurso De prendas No estado do Mato Grosso E a minha filha Mais velha Ficou a segunda Prenda No estado do Mato Grosso E a minha filha Minha segunda filha Ficou a primeira Prenda juvenil No estado do Mato Grosso Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento Nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento Nos recebe companheiro Que a terra natal de Bento Nos recebe companheiro